Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Começando mais uma diretas do Beija. Ainda sobre a polêmica de quem será o treinador da seleção brasileira. Fernando Diniz continua? Não sei. Depende do próximo presidente da CBF. Eu tenho a minha teoria e eu não mudo. Eu acho que o treinador da seleção brasileira hoje deveria ser um estrangeiro. Como o sonho de ter guardiola é impossível, de Teclope é impossível, do Ancelotti não vir. Eu vejo duas opções de treinadores portugueses que, a meu ver, cairiam muito bem na seleção brasileira. Jorge Jesus e Abel Ferreira. Abel Ferreira, o maior treinador da história do Palmeiras, nove títulos conquistados. O trabalho que ele faz é, sem dúvida alguma, o melhor, o melhor do futebol brasileiro. Jorge Jesus teve uma passagem incrível em 2019 com o Flamengo, fez o Flamengo ganhar quase tudo, só não ganhou o Mundial, com o time jogando bonito, goleando, jogando pra frente, do jeito que o torcedor brasileiro gosta. Abel Ferreira também faz um Palmeiras jogar, o Abel transformou o Palmeiras aí na terceira academia. Então, a meu ver, seriam dois nomes que cairiam muito bem pra comandar a seleção brasileira. E tem um terceiro português famoso, que já circulou pelo primeiro escalão do futebol mundial, hoje não está no primeiro escalão, mas é um nome de peso, que seria o Mourinho, o José Mourinho. Então, na minha opinião, o treinador da seleção hoje deveria ser um treinador português, que conhece o futebol brasileiro, que já esteve no futebol brasileiro. Até porque, gente, hoje você tem um grupo de seleção brasileira com 24 ou 25 jogadores. 99% joga na Europa, não joga nem mais aqui. Então, não vejo como ter um treinador brasileiro comandando jogadores, todos eles, que atuam na Europa. ou eu estou errado? Ou eu estou errado?